Eu não sei porquê você vem me dizer que eu não quero crescer Será que é porque eu não me importo mais? E sei como os caras da TV Ou será que é porque eu não vou me conformar Em deixar o tempo me endurecer Oi! Boa noite, o Login tá no ar. Hoje temos ele pela terceira vez aqui no programa. Nosso amigo, nosso companheiro, Cláudio Picasso. Exatamente! Muito bom estar aqui. Beleza, ótimo! Nosso parceiro! Agora melhor ainda. Temos também uma plateia linda. Olha que plateia inclusiva! Beleza! Tipo Jô, né? Só para contextualizar, o Cláudio é psicólogo especializado na sexualidade e vai tirar todas as suas dúvidas. Tem dúvida? Manda para o nosso mural. Ele responde. Beleza? É isso mesmo. Hoje temos muitos prêmios aqui para as perguntas enviadas pela web. O primeiro vai levar dois CDs, um do Tia e um do Selo Vigilante e dois joguinhos... The Sims. O jogo The Sims 3 e o pacote de expansão de todo mundo. The Sims 3. E o segundo lugar leva os dois CDs. O terceiro lugar leva o livro do Cláudio. Uma outra verdade. Uma outra verdade e também temos prêmio para a plateia, outro livro do Cláudio, então o Cláudio vai escolher depois a melhor participação. O Cláudio, qual que é a pergunta que você mais respondeu sobre esse assunto, homossexualidade na sua vida? Se é opção. Se é opção. Se é opção. Se é opção. Homossexualidade é opção. Entendeu? Não. Não é opção. Não é opção, gente. Não é opção. Ninguém senta no banquinho um dia e fala, eu vou ser gay ou vou ser hétero? Eu vou gostar de meninas ou eu vou gostar de meninas? E o mundo fica perguntando se é opção. Não, não é opção. Orientação sexual, por isso se chama orientação sexual, é por onde se orienta o nosso desejo. Não é uma opção. A gente não opta. Opção significa escolha. Né? Escolha, a gente pode escolher várias coisas. Azul marinho, branco. Em relação ao nosso desejo sexual, não. A gente se percebe desejando. A gente é escolhido pelo nosso desejo. A história é outra. Que bonito. A resposta é boa pros pais, né? É bonito. É muito importante. Eu não criei o filho pra ser homossexual. É, e pais egóicos, né? Que acham que o filho é gay só pra encher o saco deles. E pais que acham que eles queiram. Não é? Meu filho é gay só pra me deixar com vergonha. E aqueles outros que falam... Onde eu errei? Onde eu errei? O que eu fiz? Enfim, temos aqui o blog do Claudio. Claudiopicasio.blogspot.com. O que a gente encontra aqui? Tem fotos do lançamento do seu livro. Que feio, né? Tem textos também, né Claudio? Tem muitos. Muitos textos. Aí vai. Bacana. A galera quiser entrar e conferir. Esse link tá no achados. E temos também mais um linkzinho aqui de dicas. Vamos ver. Vamos ver aqui. É um site que é uma poderosa ferramenta. Quer dizer, não sei se é tão poderosa porque a Ana falou assim que ela tem dificuldade de entrar no site. Só tá com problema pra abrir, né? Não tá rolando direito o site? Não. A gente não assistiu o site. A gente não assistiu o site. A gente não assistiu o site. Mas é legal pra galera tentar abrir e assinar. Pois é uma ferramenta importante. Exatamente. É uma ferramenta de divulgação, de mobilização social contra a homofobia. Nãohomofobia.com.br. Você conhece, Claudio? Não, não conhecia esse site, não. Eu sei de vários movimentos, mas esse eu não conhecia, não. Você tem que preencher um formulário pra fazer parte da campanha e tal. É bem legal. Legal. Vou tentar entrar. Beleza. Vamos ouvir o que é pra terra. Alguém já tem pergunta pro Claudio, gente? Eu só queria complementar. Você quer complementar a história do site? Manda ver. Ele foi feito pela Parada Gay do Rio. Acho que é uns dois anos atrás. Ah, do Rio. E é pro pessoal assinar, inclusive. Tem primeiro passo. É muito simples. Você assina. É pra aprovação da PLC. Da PLC 1, 2, 2. Ele tava caindo muito porque teve uma campanha. Teve um tuitasso, né? E tava muita gente colocando a hashtag homofobia não. E muita gente procurando o site. Ele acabou caindo muito. Ah, entendi. Pela procura grande. Procura muito grande. Teve pessoal do homofobia sim, versus homofobia não no Twitter. Manda sua pergunta, cara. Não, não. Era sobre o site mesmo. Ninguém tem pergunta? Se não tiver, eu faço. Então eu faço aqui, ó. Se não vai fazer uma pergunta, pode mandar. Só vou dar mais um complemento. Dessa guerra que teve entre homofobia sim e homofobia não, uma coisa muito importante a se dizer que esse site precisa ser apoiado ou iniciativas assim, é que esse perfil homofobia sim, teve uma procura recorde em 24 horas de mais de 15 mil membros. Então o problema no Brasil ainda é muito sério e nós precisamos apoiar causas como essas. Isso aí. Que acabem com isso. Perfeito. Já que ninguém tem pergunta, eu falo pra eles, façam uma pergunta. Ninguém quer fazer? Chega uma pergunta pro nosso mural hoje à tarde. Vou fazer, tá? Carol de Campinas pergunta. Gostaria de saber do Claudio, como psicólogo, o que ele acredita que pode ser feito para acabar com a atitude extremista de alguns para com a homossexualidade? Bom, primeiro começar com, acabar com atitudes extremistas de uma forma geral. Geral, né? Quer dizer, geral. Como sexualidade, acho que mais do que nunca é das pessoas tentarem enxergar o seu desejo. Acho que já começa por aí. Por que que me incomoda tanto assim ver duas pessoas trocando carícias, trocando afeto? Por que que me incomoda isso? Quer dizer, da onde vem essa história? Não acho necessariamente, ah, porque ele é alguém incubado, porque tem desejos. Não, não acho que isso não, né? Eu acho que de alguma forma pode incomodar, como incomodam as torcidas de futebol. É um absurdo um cara do Palmeiras matar um cara do São Paulo. Quer dizer, o que que é isso? Entendeu? O que que é, né? Eu acho um absurdo. Não acho necessariamente que tenha a ver com, ah, então porque eu sou gay incubado, não acho que gay incubado é assassino também, entendeu? Ou alguma coisa assim que vira, né? Eu acho que as pessoas tem que olhar pro seu desejo e ver por que que incomoda afeto, carinho, né? Por que que não dá pra ter várias verdades neste planeta, né? Por que que as pessoas precisam ser radicais, né? Estiítas achar que só existe um caminho, uma verdade, né? Uma maneira de se comportar e de ser feliz, né? Eu acho que as pessoas precisam, é claro, né? Acho que precisam de uma certa forma tentar e ver essas outras maneiras. Então a gente vai acabar com atitudes radicais desse jeito. Quando o mundo perceber que dá pra existir, dá pra coexistir de várias formas, de várias maneiras. Ela quer falar? Pode mandar. Ah, peraí. Antes de você perguntar, tem a galera na rua querendo saber algumas coisas também. Vamos ver. Quão longe ou quão perto o Brasil tá de liberar o casamento entre homossexuais? Olha, eu quero perguntar vocês também sobre isso. Eu acho que ele tá tão longe e tão perto. No Brasil as coisas são absolutamente assustadoras, a gente não sabe, né? Quer dizer, de repente amanhã pode ser liberado, entendeu? A gente fala, nossa, conseguimos. E podemos ter um atraso enorme a respeito disso. A gente não sabe. Eu acho que enquanto tivermos ainda as religiões se metendo em coisas que não devem, né? Quer dizer, eu acho que assim, e se metendo nesse sentido mesmo de, peraí, religião compete a religião, né? E as pessoas não perceberem que moramos num país que tem que pegar todos os direitos de todos os cidadãos. Todos os cidadãos têm o direito de ser felizes, de ter sua vida, né? E a gente não lutar um pouco por isso, né? E não ver um pouco mais o direito do cidadão, independente da história religiosa. Religião é uma opção, cada um escolhe a que quer, a que tem e segue os preceitos se bem interessa. As leis civis são uma outra história, né? Que tem que ser colocadas e respeitadas por todos, né? Então eu acho que a gente tem um pouco esse direito, né? Pode mandar sua pergunta. Então, não é bem mais uma pergunta. Coca! Pergunta, é, Coca. Eu acho que um grande problema pra homossexualidade hoje em dia é aquele negócio da heteronormatização. Que a heteronormatização é o seguinte, considerar o heterossexual como se fosse normal, portanto, o homossexual não é normal, a bissexualidade não é normal, todas as outras sexualidades não são normais. Por que que a heterossexualidade tem que ser normal e o gay não tem que? Eu acho que esse é o primeiro pensamento pra gente ter que ser quebrado. Porque mexer com religião é um assunto muito delicado, mexer com coisas que são quase dogmáticas é muito complicado. Acho que o problema tá nesse filigrana mesmo. Por que que é normal ser hétero? Por que que é normal? É, porque as pessoas pegam como maioria, né? Então tendem a pegar tudo que é maioria, né? Então não, se a maioria é essa, então a maioria teria que ser. Mas a gente não pode esquecer que na época de Hitler a maioria achava aquilo muito legal. Então, que bom, vamos matar judeus? É. Não, né? Quer dizer, temos que ter um discurso e uma outra questão que eu acho que é importante da gente pensar e ver, né? Nem tudo que a maioria, os pensamentos coletivos são de uma certa forma verdadeiros. É, e não é uma onda, não é uma moda, uma coisa que sempre existiu, né? Sempre existiu e que a gente vê na natureza, faz parte da natureza. É. Existem animaizinhos, existem coisinhas, quer dizer, existe uma variedade de comportamentos, né? Eu tive uma definição super legal de um garoto de 11 anos de idade. O que é? É. Não, não é nem questão de ser homossexual, não. Não, 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 a definição dele. É, entendendo. Ele virou e falou assim, ah, então a gente é que nem passarinho? Eu falei, como assim? Ele falou, tem canário, tem sabiá, tem colibri, tem vários tipos de passarinho, tipos de passarinho, né? Mas somos passarinhos e podemos conviver de várias formas. Eu falei, o mundo quer que todo mundo seja canário. Entendeu? Quer dizer, na verdade, a heteronormatividade é tudo isso. Se só pode ser de um jeitinho. Ele falou, não, tem passarinho de tudo quando é jeito. Eu falei, exatamente. Então, é mais ou menos por aí. Pode ter uns passarinhos mais, outros menos, mas enfim. Houve mais uma pergunta da rua, então, agora. E a minha pergunta é, o brasileiro se diz liberal e tolerante, mas na prática é assim mesmo? Hum, e aí? E aí? E aí, gente? É, a gente tava discutindo isso, inclusive. Eu acho que não. Eu acho que, aliás, é um país bem conservador, tentando manter as estruturas da família bem arcaicas, assim. Tanto que eu tava pensando sobre essa questão dos extremismos, enfim, que passa muito forte pela dificuldade de aprender a lidar com o diferente. Então, por que a gente não pode aceitar que o ser humano é plural, que existem diversas formas de você viver sua sexualidade? Então, a gente construiu certos conceitos tão dogmáticos e parece que a gente não quer destruir, a gente não quer destruir isso. E a sociedade brasileira eu acho muito conservadora, no sentido monogâmico, enfim. Eu acho que a sociedade brasileira é conservadora, mas, às vezes, eu fico com medo das novelas, né? As novelas são o nosso grande potencial de mudar, pelo menos, a opinião da cabeça das pessoas, não pra sua família, mas pra família do vizinho. Sim. Então, a gente aceita o gay desde que seja o filho da vizinha, a gente entende. O filho da gente, não, né? E na nossa tela também o gay é sempre aquele engraçadinho que faz a piada, né? E o tal do beijo gay que não rolou até agora, né? Ou, se não, aquele que, por mecanismos de compensação, é o super amigo. É, o melhor amigo. Então, alguém tem que ser o super amigo, que cuida da vovó, tem que ser o bacaninha, porque se ele não for o bacaninha... Tem que ser o normal. Tem que ser o normal. Ele tá mais do que normal, né? Então, ele tem que fazer um monte de coisa pra ser, né, aceito como compensação. E aí, é fogo, né? Calma, calma. A gente já continuou com o papo, temos que ir pro intervalo. Isso, agora sim. Daqui a pouco tem Lully Hadfarer e, daqui a pouco, tem mais papo sobre homossexualidade aqui. O Login volta já. Tchau, tchau.